Bom, é um prazer receber as pessoas que, de alguma forma, estão ligadas à Fundação Instituto de Administração, ao aprovar o Programa de Administração de Varejo, ao Laboratório de Finanças, que, a partir deste ano, como decisão da coordenação desses programas, passou a promover uma série de encontros com o objetivo de discutir questões importantes relacionadas à gestão das organizações, à economia, que é o assunto hoje. Hoje, num momento particularmente difícil, num momento em que reina muita incerteza, principalmente a partir do lamentável fato que aconteceu ontem, num cenário já conturbado, um fato desse certamente acirra a incerteza. E fico, sim, muito feliz de receber aqui o Antônio Correio de Lacerda, colega nosso, professor titular da Pontifícia Universidade Católica, colaborador dos nossos programas, importante economista, articulista do Estado de São Paulo, que vai discutir esses rumos da economia brasileira, tentando trazer um pouquinho de luz para esse cenário. Lacerda, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado. E eu, então, de imediato passo a palavra para você poder conduzir a sua sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Agradeço aqui ao professor Filizoni, aos colegas da FIA pelo honroso convite. E nós vamos fazer aqui uma conversa sobre exatamente esse momento que o Brasil vive, a economia brasileira, a partir de uma perspectiva, começando pelo lado internacional, a partir de um ambiente de incertezas, estabelecer um cenário básico que possa auxiliar os profissionais, as empresas e as organizações a tomarem decisões. Esse é o principal desafio nosso, é, a partir de um ambiente de incerteza, conviver com a análise de riscos e oportunidades. Quer dizer, eu acho que isso é um primeiro desafio, a gente estabelecer uma diferença entre a conjuntura, que é o curto prazo, da estrutura, que é um movimento mais de médio e longo prazo, e que certamente implica não apenas riscos, mas também oportunidades. Hoje a gente tem acesso a uma variável muito grande de informações. Eu me lembro quando eu comecei a minha atividade de análise de cenários, há uns 20 anos atrás. 20 anos atrás, é uma fase pré-internet, pré-celular e que, pré-email, consequentemente, e que o maior desafio era você obter informação. Você precisava cavocar as informações, você precisava de conhecer pessoas que pudessem te disponibilizar as informações e processá-las, né? O que mudou é que hoje você é bombardeado por informações, né? Não nos faltam informações. Por todos os meios, nós recebemos um excesso até de informações. E o desafio nosso passa a ser extrair dessas informações aquilo que é efetivamente relevante e, a partir disso, construir o conhecimento, porque informação não é conhecimento. A informação só se transforma em conhecimento na medida em que processemos essas informações com base no nosso conhecimento teórico, técnico e prático, né? Também do feeling do conhecimento que a gente tem do mercado, em uma análise de riscos e oportunidades. Eu diria que essa é uma condição necessária, embora não suficiente, né? Para o sucesso dos profissionais, das organizações e dos próprios países. Criou-se um mito, ao longo das últimas décadas, que, diante de um processo de globalização, não é mais possível se estabelecer um planejamento. Mas, na realidade, tem mostrado exatamente o contrário. Países, organizações, empresas e profissionais bem-sucedidos são aqueles que conseguem, a partir de uma análise apurada do cenário, né? Político, econômico, social e tecnológico, estabelecer um claro diagnóstico, daí extrair análise de riscos e oportunidades, estabelecer uma clara estratégia e, claro, a partir daí, uma boa execução, né? Porque tem um ensino com o qual você não completa o ciclo. Tendo em vista, hoje, a correlação que há entre as várias economias, não existem, praticamente, fenômenos localizados. Se a gente voltar a 30 anos, apenas, a gente vai ter fenômenos muito mais localizados, né? Com o fenômeno da globalização, que significou um acesso muito grande aos mercados e uma disseminação muito grande das finanças, né? Como um fator relevante para o funcionamento da economia internacional. Então, isso se tornou quase que um pré-requisito para a inserção dos países. Os países, cada vez mais, estão associados a essa nova realidade. E, particularmente, mais recentemente, a gente teve o efeito da crise, né? Da crise internacional, que fez com que os bancos centrais e os governos tomassem medidas para combater os efeitos da crise. A crise se instala nos Estados Unidos em 2008. E o fenômeno que eu considero mais curioso da reação dos governos e bancos centrais foi a forma coordenada como eles reduziram as suas taxas de juros a níveis impensáveis, né? Se você imaginar, algumas décadas atrás, que as taxas de juros de curto prazo, na maior parte do mundo, né? Reino Unido, Estados Unidos, Europa e Japão, se encontrassem próximas de 0%, né? Por um longo período, né? Então, na verdade, desde 2008, basicamente, que nós temos um movimento conjugado de redução de taxas de juros para níveis muito próximos de 0%. Como a inflação persiste nesse bloco de países, próxima de 2% ao ano, significa que o juro real, ou seja, aquele descontado da inflação, é negativo. E a pergunta que nós faríamos seria o seguinte, bom, mas como é que o Banco Central, os governos, conseguem manter, durante um longo período, a taxa de juros abaixo da inflação? Quer dizer, sendo que, classicamente, taxa de juros é definida como inflação mais remuneração do aplicador, né? Para que haja um incentivo às aplicações financeiras. O que explica isso é a necessidade e a premência da reativação da economia. Então, de uma maneira intensificada, os bancos centrais reduziram as taxas de juros para baratear crédito e financiamento, estimular o consumo, a produção e os investimentos. Junto com isso, houve uma injeção estimada em 10 trilhões de dólares, no acumulado desses anos todos, pós-crise, para salvar bancos e empresas, de forma a evitar um contágio maior da crise. Como vocês sabem, logo depois da crise norte-americana, nós tivemos efeito da crise europeia. O mundo, então, não voltou ao seu nível anterior de crescimento. Nós tivemos uma redução significativa das taxas de crescimento e mudou, principalmente, a geopolítica da composição do crescimento. Porque o antigo G7, hoje, tem uma contribuição para o crescimento mundial menor, porque foi superada, em termos de posição, por países em desenvolvimento que passaram a ter um papel muito relevante na economia mundial. É o caso da própria China, Brasil, Rússia e outros países que passam a ter um desempenho significativo importante para isso. Mais recentemente, quer dizer, pós-2012 e 2013, a gente vê uma mudança leve na estrutura das taxas de juros. Então, hoje, já a taxa de juros de longo prazo, nos Estados Unidos, está voltando a níveis parecidos com o que teve no período pré-crise. Então, hoje, você já tem uma taxa de juros anual, lá em para-títulos do Tesouro norte-americano, de 2,5%. Em algum momento, aquelas taxas de juros que estão muito baixas serão, então, gradualmente elevadas. E isso já vem provocando um movimento de reposicionamento das moedas, das taxas de juros, das taxas de câmbio, mundo afora. Porque nós temos aí uma influência significativa desse efeito para as economias de uma forma geral. O que os países têm feito, ao longo de um período de incerteza, e aproveitando a forte liquidez que há no mundo, é garantir o fortalecimento das suas reservas. As reservas são quase que uma poupança que os países têm para enfrentar momentos de grande instabilidade. E, como a gente pode ver, o campeão em acúmulo de reservas cambiais é a China. A China tem, hoje, 4 trilhões de dólares em caixa, que ele pode utilizar, seja para defender a sua moeda, seja para fazer aquisições de empresas no mercado internacional, seja para comprar matérias-primas, garantir o seu abastecimento. Então, isso é que está em jogo com a composição das reservas. Logo em seguida, a gente vê lá o Japão, a área do euro, etc. E a gente vê lá o Brasil, na sexta colocação, como um dos países que mais acumularam reservas ao longo dos últimos anos. Nós vamos tratar, daqui a pouco, do caso específico do Brasil, mas hoje eu adianto que essa é a grande diferença do Brasil de hoje em relação a décadas anteriores. Então, o fato de você ter um volume confortável de reservas ameniza o efeito da crise e tem impactos positivos para a economia. Lá embaixo, em penúltimo, a gente vê a Argentina, com 29 bilhões de dólares de reservas, que é uma reserva muito baixa. Aliás, a Argentina enfrenta agora um problema muito sério de moratória da sua dívida em função do letígio, junto a fundos que adquiriram títulos da sua dívida e ganharam na justiça americana o direito de receber por valor de face. Mas a Argentina reluta em fazer esses pagamentos porque isso teria impacto sobre os demais credores. Então, a importância das reservas está exatamente em garantir um mínimo de estabilidade para a economia. e, no caso argentino e de outros países que a gente vê aí, o nível de reservas é relativamente baixo, mesmo quando a gente considera proporcionalmente ao PIB. Por exemplo, nessa tabela aqui, nós temos a proporção das reservas relativamente ao PIB e a gente vê que a Argentina lá só possui 6% de reservas relativamente ao seu PIB, o que é uma reserva por esse efeito também considerada baixa. Então, nós temos um quadro internacional que vem significando, portanto, um rebaixamento dos níveis de crescimento das economias. Aqui a gente vê que, lá em 2009, nós tivemos uma queda da economia mundial, principalmente centrada nos países desenvolvidos. Desde então, há uma recuperação em curso, mas a gente vê que é uma recuperação instável, porque as taxas de crescimento são mais modestas nos países desenvolvidos. E no bloco aqui dos países em desenvolvimento, no geral, as taxas de crescimento são mais altas, mas mesmo a China, que durante 30 anos, até 2010, cresceu seguidamente 10% ao ano, já apresenta agora um processo de redução do seu ritmo de crescimento. Então, de alguma forma, nós temos uma situação diferenciada em termos de crescimento da economia. Agora, o mundo desenvolvido, evidentemente, tem uma situação bem mais complicada, porque os níveis de desemprego na Europa e mesmo nos Estados Unidos ainda são considerados elevados. Nós temos países da Europa que têm desemprego de 25%, 26%. É o caso da Grécia, da Espanha, e o desemprego entre os jovens, em alguns casos, chega a 50%, ou seja, metade das pessoas entre 17 e 25 anos não têm acesso ao mercado de trabalho. Então, esse baixo crescimento mundial é um desafio para as políticas econômicas, e principalmente porque países que estavam representando um grande motor, como é o caso já citado da China, apresentam agora uma desaceleração. A desaceleração está até entre aspas, porque fica até curioso você falar em desaceleração, um país que está crescendo 7% ao ano, sendo a segunda maior economia do mundo. Mas, evidentemente, em relação a níveis passados, a gente nota uma clara desaceleração do ritmo de crescimento. Consequências dessa desaceleração do ritmo de crescimento, a demanda cresce menos, e a demanda crescendo menos significa uma pressão menor, por exemplo, sobre os preços de matérias-primas, as chamadas commodities, que são os produtos básicos negociados no mercado internacional. Como tudo na economia, tem pelo menos dois efeitos, um positivo e um negativo. Efeito positivo, um menor crescimento de preços de metais, petróleo e alimentos, significa menores pressões inflacionárias para o mundo. Porém, por outro lado, significa uma menor receita de exportação para países que dependem muito da exportação de produtos básicos, de matérias-primas, como, por acaso, é o caso brasileiro. Então, o Brasil está sendo afetado negativamente nas suas exportações, porque, ao longo do tempo, se especializou em produtos básicos, produtos de baixo valor agregado em geral. Nós vamos voltar a esse ponto daqui a pouco, mas agora o que é interessante a gente observar é o seguinte, quer dizer, na verdade, nós tivemos, esse daqui é o índice geral dos preços das commodities, a gente nota que houve lá uma queda muito forte em 2009, depois uma recuperação, e agora uma nova tendência de acomodação. Ou seja, o longo período que a gente teve na primeira década dos anos 2000, de crescimento acelerado das commodities, que foi uma vantagem para o Brasil e outros países, não está no radar dos próximos anos. Então, o desafio brasileiro e de outros países será de conseguir compensar esse efeito com a melhora do seu desempenho em termos de produtos manufaturados. Bom, então é esse o quadro que se sere à economia brasileira. Quer dizer, o Brasil tem uma posição privilegiada em termos de tamanho da sua economia doméstica, é a sétima maior economia do mundo, é o quinto mercado automobilístico, até bem pouco tempo era o quarto, agora foi ligeiramente superado pela Alemanha, que é o quarto. Mas é o quarto mercado de informática, é o segundo em cosméticos, quer dizer, nós temos um potencial fantástico de consumo, dado pela mudança de perfil dos nossos consumidores, que ocorreu no último decênio. Agora, o Brasil tem, evidentemente, grandes desafios. O principal desafio, eu diria, de curto prazo, é retomar uma trajetória mais sustentada de crescimento econômico. Se a gente olhar a história econômica brasileira em um único quadro, nós temos aqui alguns cortes de períodos, aquela barra mais acelerada, que a gente vê mais ou menos no centro do quadro, vai de 1945 a 1980, que coincidiu com o período de forte industrialização da economia brasileira, que nós tivemos um grande salto de crescimento e desenvolvimento. E o Brasil, nessa ocasião, exercia um papel semelhante ao que a China ou a Índia representam hoje em termos de crescimento. Então, ao longo de 35 anos, nós tivemos um crescimento médio anual da hora de 7,5%. Foi o auge desse processo. Parte desse crescimento foi sustentado com importações, na época de petróleo, que o Brasil era dependente, fortemente, de petróleo importado, e com financiamento externo, dívida externa. Quando, nos anos 80, veio o impacto da crise do petróleo, que elevou os preços do barril de petróleo, e, ao mesmo tempo, a elevação dos juros, dado pelo processo inflacionário e a estratégia norte-americana, isso significou, para a economia brasileira, a inviabilização do seu crescimento. Então, nós vivemos, nos anos 80, que é a barra imediatamente posterior, um período de forte inflação, anos 80, com baixo crescimento econômico. Então, a média foi 1,9% ao ano, mas nós tivemos forte oscilação. Teve anos com recessão, com queda do PIB de até 4%. Finalmente, depois de 94, o Brasil retoma a estabilização, consegue acelerar um pouco mais o seu crescimento, e agora, no pós-crise, depois de 2011, nós temos mantido uma taxa de crescimento média de 1,8%, sendo que, esse ano, o crescimento será muito limitado. Em 2014, alguma coisa próxima de 0,5%, 0,6% apenas. Então, um crescimento muito limitado. Quer dizer, na verdade, a estratégia brasileira de fazer frente às grandes diferenças e às grandes transformações, está muito baseada no chamado tripé macroeconômico, que, basicamente, vem representando a base da política macroeconômica já há 15, 16 anos, que é uma combinação de meta de inflação com a geração de algum superávit primário e uma política de câmbio relativamente flutuante. Eu digo relativamente flutuante porque o câmbio flutuante puro só existe em livro-texto. Não há país no mundo que pratique a liberdade de câmbio. Sempre há algum grau de intervenção e, no Brasil, atualmente, o grau de intervenção é bastante significativo. Nós vamos tratar disso daqui a pouco.